Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer um arco aí pra utilizar suas flechas aquelas que você pode construir ou até mesmo roubar aí depois que você mata o esqueletinho que fica atacando flecha em você então vamos lá, vamos aqui na minha bancada de trabalho, botão direito pra fazer o arco pessoal, que permite atacar a distância utilizando flechas a gente vai fazer o que? Vai precisar de 3 gravetos, tá? e vamos colocar nessa seguinte posição aqui, aqui no formato de um arco e também linha você vai precisar de 3 linhas a gente tá com 4 aqui, 3 linhas pronto a gente tem aqui o nosso arco lembrando que a linha você pode conseguir matando uma aranha e pronto eu aqui consegui flecha matando aquele esqueleto que fica atacando as flechas e a linha matando as aranhas, tá ok? abração pessoal e até o próximo vídeo tchau, tchau gostou desse vídeo e deseja ser avisado quando um novo vídeo for publicado aqui no canal? então é muito simples clique no botão inscreva-se logo abaixo do vídeo e depois nessa engrenagenzinha então será aberta essa nova janelinha basta marcar a opção enviar para mim todas as notificações desse canal e clicar em salvar e pronto! você receberá um novo e-mail cada vez que um vídeo for publicado aqui no canal e aí e aí e aí e aí O que é isso?